Música Oração para ele voltar desesperado muito rápido. Pomba gira, vira a cabeça de fulano. Pomba gira, vira a cabeça de fulano. Pomba gira, vira a cabeça de fulano com os seus poderes. Maria Padilha, Rainha do Inferno, vá no inferno buscar sete mil diabos. Vá no pasto buscar sete mil vacas de leite, para tirar leite e para fazer sete mil queijos para vender. Vá buscar sete mil agulhas virgens, para dar sete mil agulhadas no coração de fulano. Para que fulano não tenha sossego nem paz se não me procurar novamente. Se não falar comigo novamente, manso e humilde, com muito amor e paixão. Que ele só fique pensando em mim, seu nome. O dia todo, que me ligue, mande mensagem. Que precise me encontrar desesperadamente, para que ele não tenha paz para dormir sem mim. Que adormeça pensando em mim, que sonhe comigo e que acorde pensando em mim. Fulano, há de ser atormentado dia e noite. E que só pense em mim, seu nome. 24 horas por dia, dia e noite. Só lembrando do meu jeito, do meu corpo. Sonhando comigo todas as noites e me desejando. Sonhando só coisas gostosas dos nossos encontros. Lembrando das alegrias que vivemos juntos. Lembrando do prazer que teve ao fazer amor comigo. Lembrando e sonhando comigo, sentindo o meu cheiro. E só lembrando o tempo todo do meu sexo, das nossas fantasias sexuais e do prazer ao meu lado. Atormente, fulano, todos os dias que ele ficar longe de mim e não disser que está apaixonado por mim. Que fulano pense em mim e que me queira todos os dias. Que ele queira só a mim. Ele há de ficar com a minha imagem, meu corpo, todos os dias em sua alma, pensamentos e corpo. Vai me procurar com muita saudade, muito desejo e muito tesão. Enquanto isso não acontecer, fulano não vai se divertir nem fazer amor com outras mulheres. Pois só pensará em mim, seu nome. Que seu pensamento seja constante em mim, seu nome. Só vai desejar estar comigo, só vai conseguir pensar em mim. Só vai desejar fazer amor comigo e ter tesão e prazer por mim. Vai ter prazer comigo como nunca teve com nenhuma outra pessoa. Que fulano não tenha paz e não tenha sossego enquanto não me procurar novamente e dizer que me quer como sua esposa e como seu amor. Afaste sempre o fulano de todas as mulheres disponíveis, de todas as mulheres que se aproximarem dele. E de todas as mulheres que estejam à sua volta. Que fulano veja somente a mim como mulher e que só sinta desejo e amor por mim, seu nome. Fulano, a partir deste dia, deste momento, tu vais ser meu homem. Maria Padilha, rainha do inferno, com todo o teu poder, faz com que o fulano não seja feliz longe de mim, seu nome. Tu, fulano, está sendo atormentado com os poderes de quarenta e dois mil diabos. Atenda agora e já o meu pedido. Amarre fulano para mim, seu nome. Minha rainha Maria Padilha, rainha do inferno, com todo o teu poder, e faça ele me procurar hoje, sem falta. Que me mande mensagem e me ligue agora, várias vezes. Que ele comece a me amar mais ainda e que durma e acorde pensando em mim, seu nome. Eu espero que continues me ajudando, levando todas as mulheres, principalmente aquelas que ficam dando confiança para ele, para bem longe de fulano, urgente e definitivamente para sempre. Que ele permaneça sempre longe delas e que elas nunca mais vão se interessar por ele e nem ele por elas. Faça com que o fulano apareça para sempre na minha vida. Maria Padilha, rainha do inferno, faz ele sofrer muito de saudade de mim, faz ele me amar para sempre. Ele vai vir apaixonado por mim o mais rápido possível, com muito desejo e tesão, somente por mim e não vai mais me fazer sofrer por ele. Quero que ele me procure todos os dias, sempre muito apaixonado e cheio de amor e carinho para me dar. Transforme sua vida, de modo que não consiga ficar mais nem um dia sequer sem falar comigo. Faça ele me amar, faça ele sentir por mim todo o desejo que sinto por ele e que sofra por mim como eu estou sofrendo por ele. Faça ele sentir toda a dor que está me causando e que se desespere por ter-me feito sofrer. Que ele perceba que eu sou o seu único amor e que ele fez sofrer a única pessoa que o ama de verdade. Obrigada, Maria Padilha, muito obrigada. Confio nos seus poderes e acredito que vou alcançar os meus desejos. Assim sendo, publicarei o teu nome em agradecimento. Preciso de um sinal ainda hoje para eu saber que ele já está pensando em mim e ficando desesperado para voltar para mim. Então, continuarei publicando essa oração poderosa com o teu nome, minha rainha. Muito obrigada, porque sei que já fui atendida. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por Pix ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio. Fique com Deus e até mais. Fique com Deus e até mais.